E a segurança, hein? Será que ela é mesmo uma ilusão? Essa é uma afirmação muito forte, porém, quando paramos para pensar e principalmente ver o Ryan Montgomery em ação, fica claro o quanto são os vulneráveis, né? Nós estamos linkando aqui na newsletter, que inclusive já chegou no e-mail de vocês, um vídeo muito legal, um vídeo longo, tá? Mas é um vídeo muito bom. Duas horas. Literalmente duas horas, né? Mas vocês podem colocar em uma velocidade acelerada ali. E o vídeo é muito interessante porque ele traz vários tópicos, assim, ele fala muito ao natural, assim, né? E dá para ver que ele é um hacker por natureza, assim, né? E aí é interessante que, até eu comentar contigo, ele tem uma abordagem de tudo ser muito provável, muito, não é provável, com provas. Porque ele fala, ah, aconteceu isso aquela vez, se tu quiser eu tenho os arquivos aqui para te mostrar. Daqui a pouco ele dá outro exemplo, ah, porque isso aqui eu tenho o chat gravado aqui para te mostrar também. Tudo ele tem, ele acumula as provas, né? As evidências, assim. Então eu acho muito interessante, ele vive desse jeito, assim, né? E ele traz umas coisas que são realmente impressionantes ali, principalmente em questões de hardware e como hackear aí o teu computador de uma maneira muito fácil, muito rápida, não necessariamente do jeito que a gente imagina, né? E dá a entender que realmente, se alguém quiser hackear aí, hackeia. E ele, como um especialista nisso, já foi hackeado várias vezes também. Inclusive ele comenta que às vezes as pessoas hackeiam ele só para mostrar que podem, né? Às vezes é uma criança que vai lá e hackeia ele e diz, ah, eu consegui hackear ele e tal. Então, é engraçado essa comunidade que existe, né? E aí ele traz muito o lado de que ele faz, ele hackeia, assim, para o bem, né? Então ele tem uma empresa relacionada à segurança e tudo mais e ele faz os esforços dele relacionados, então, a trabalhos de identificar pessoas ou hackear alguém ou apagar ou derrubar sites que sejam muito problemáticos, principalmente relacionados à pedofilia, né? Então realmente é um vídeo muito legal com muitos exemplos, ele traz muita tecnologia, traz um papo bem interessante de acompanhar mesmo. É, é muito foda, sim. Recomendo aí também, né? Tem os cortes lá nesse canal, para quem não quiser ver o inteiro. Ou vai vendo aos poucos, né? Vai vendo pedacinho por pedacinho. E é interessante mesmo ali, acho que o destaque ali fica, né? Que a gente colocou até na newsletter. Bom, o carregador, que na verdade é um computador. Isso é inacreditável, né? Coisa de filme do Missão Impossível. Que inclusive ele, eu acho interessante isso, porque ele já traz a origem, né? Então é um, tem até um nome, né? O cabo, que era um cabo da NSA, né? E esse cabo custava, sei lá, muito caro. E hoje já está ali, sei lá, 600, 200 dólares, 600 dólares, alguma coisa assim. Todo mundo pode, todo mundo que tiver essa grana e quiser fazer, pode comprar esse cabo, então, que é basicamente um cabo USB-C. Igual a qualquer, seja para Android, seja do iPhone, aquele que é diferente, eu acho que é o mais antigo, né? E, só que na pontinha dele ele tem um chip, ele tem um computador, né? Que tem Wi-Fi, né? Que consegue enviar, ele tem ali um software de keystroke, né? Que pega as teclas que são digitadas, então, é muito, muito fácil fazer, de fato, entrar, colocar esse cabo, emprestar para uma pessoa, no caso, né? O alvo, né? Empresta para a pessoa, a pessoa coloca ali. Ou tu, numa empresa, tu vai lá e pluga aquele cabo, né? Que esse é um dos principais trabalhos dele, né? De pen-test, né? Teste de penetração. Então, contrata o serviço dele justamente para ele ir lá e mostrar o quanto que a tua empresa está vulnerável, né? Com os pequenos equipamentos que ele tem. Seja plugar um cabo, alguma coisa assim. E achei genial também que ele falou, ó, esse cabo é um cabo USB normal, né? Ele até marca o cabo para saber qual é o cabo normal e o cabo que não é normal, porque ele também não saberia ver a diferença se não fosse essa marquinha que ele faz, né? E aí ele diz, ó, para tu te proteger desse cabo aqui, tu precisa ter um outro aparelhinho, né? Que é um protetor disso aqui mesmo. Aí tu pluga esse cabo aqui e o cabo ali. Só que esse outro aparelhinho também tem a venda um que faz a mesma coisa. Então, o próprio aparelhinho que seria para proteger também tem a versão pirata dele lá. É, mas também fica a dica, né? Para quem está querendo se aventurar, ah, vou comprar, quero testar, não sei o quê. Se tu compra esse que é o Ant, talvez você esteja comprando o Ant, que na verdade é o cabo que faz isso também, né? Então, mas ele traz outros equipamentos ali, né? E também dá algumas dicas, assim, né? Aquele de, que é um pequeno aparelho que normalmente é colocado atrás de uma televisão, atrás de um monitor, alguma coisa assim, e que ele consegue simplesmente mandar tudo que está sendo transmitido naquela tela, manda para, ou ele armazena dentro, né? Num SSD, que não é um SSD comum, pelo que eu entendi, porque dura muito tempo, ou ele também manda pela Wi-Fi, né? Então... É impressionante isso, porque tenta fazer um casting da tua tela para a televisão, é uma bosta, difícil para caramba, né? Agora eles conseguem, tipo, plugam o aparelho e ele sai funcionando. É, e realmente aqui parece coisa de filme mesmo, porque muito filme tem, ou já teve isso, né? Tipo, ah, às vezes até parece meio idiota, né? Chega ali, ah, pluga um cabo e simplesmente pegou todos os dados. Realmente isso pode acontecer. Ele tem várias outras coisas, assim, e fora o lance dele do foco aí com predadores na internet, e de derrubar vários sites, e de conseguir juntar todas as informações, enfim, ele faz um trabalho bem ativista e ético como hacker. Então, muito legal, fica aí a recomendação do vídeo, e também o alerta aí para a segurança. A gente falou algumas wiklies atrás sobre o... Em São Paulo, lá, um carro que andava com o quê? Com um roteador. Ah, era a torre de celular, falsa torre de celular. Inacreditável, né? Não, o pessoal... É que contra a hardware é muito mais difícil de tu te defender, né? Porque são outros protocolos, nem manipula isso aí. E bem impressionante os exemplos que ele traz aqui nesse vídeo, inclusive, sobre justamente os predadores, né? Principalmente por crianças e tal. E aí ele traz ali chats que são relacionados a... E ele mostra? Ele mostra, ele diz, ah, se tu entrar agora nesse chat aqui, e logar ali dizendo que tu é uma criança, tu vai ver que vai começar a pipocar gente te chamando que é mais velho. E acontece. E daí, ao vivo, assim, começa a acontecer. Um monte, um monte de gente, assim, entrando, chamando e dizendo que é mais velho mesmo e tal. É inacreditável, assim, né? E aí ele acabou... Deu uns exemplos, inclusive, meio pesados, assim, relacionados ao que ele viu, vivenciou, né? E coisas que ele daí começou a se dedicar a derrubar. Inclusive, trazendo que ele levava, às vezes, para as autoridades, e levavam meses para as autoridades tomarem uma ação. E nesses meses, pessoas foram prejudicadas, né? Então, aí que motivou ele muito a fazer esse tipo de trabalho. Enfim, é um vídeo muito legal, vale a pena ver lá. Está linkado aí na newsletter que vocês receberam por e-mail. E só a última coisa também é que... Também a gente falou no outro lance lá do roteador e tal, que é como é fácil hoje, né? Tem muita coisa que está à venda na Amazon, sei lá, qualquer lugar, assim. Então, também essa tecnologia está muito acessível e é muito fácil de explorar, né? Então, tem que ter um foco bem grande em segurança. Tchau, tchau.